Oi, lindezas! Gente, vou fazer um review aqui pra vocês rapidinho, que eu vou fazer uma comparação desses dois serums da Zípora e da The Skin Soul. Tô aqui de cara limpa, não passei nada. Lavei com esse sabonete da Balô, que limpa bem o rosto. Tudo isso veio na Glombox, vou deixar o link de desconto aqui pra vocês. Tá bom? E eu vou colocar agora e vou falar pra vocês qual que pra mim foi melhor e qual que não foi. Tá bom? Vem comigo! Vamos lá! Vou começar por esse aqui da Zípora. Zípora, ele é de ácido hialurônico e coco, tá? Eu já usei, eu já tenho a minha opinião. Vou passar aqui pra vocês verem se vocês veem algum tipo de resultado. Não pode nem fazer assim, né, gente? Porque não pode... Esbarrar... O conta-gotas no rosto. Assim, ele dá uma hidratada e o cheiro dele é maravilhoso. Tem um cheiro de copo. Muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Deixa secar. Vamos ver se vocês conseguem ver. Ele dá uma hidratada, tá vendo? Dá uma hidratadinha. E o cheiro é muito bom, gente. O cheiro de coco que ele dá é muito gostoso. Agora eu vou lavar o rosto de novo e vou passar o... o Deskensol pra vocês verem. Prontinho. Lavei já. Agora vamos para o Deskensol. Esse aqui tá até acabando já porque ele veio na minha primeira Glambox de fevereiro. Olha quanto que rende, gente. Nós estamos em setembro já. Eu uso junto com a minha mãe. E assim, agora que tá acabando, rende muito essas coisas. Vale muito a pena. Ó. Esse aqui... A gente percebe o efeito de hidratação imediatamente. Eu não sei se vocês vão conseguir ver aí. Eu nem liguei a luz pra ver se... Deixei aqui na luz natural. Pra ver se vocês conseguem ter noção. Mas ele dá uma sensação de hidratação automática. Esse aqui. O outro é muito cheiroso. Muito cheiroso. Hidrata um pouco também. Hidrata, né? Mas esse aqui ele dá um efeito... Como que eu vou falar? Ah, você percebe na hora. A hidratação. Nossa, esticadinho aqui pra ajudar... Tá vendo? Aquele demora até pra acabar. Você pode massagear o rosto um tempão. O outro seca rapidinho. Então é mais que só passar mesmo. Aqui, ó. Ele ainda tem produto aqui. Que eu tá espalhando. Que tá fazendo esses movimentos aqui pra gente tá ajudando aí. Ó, agora secou. Mas olha. Vocês conseguem perceber que ele dá um efeito glow, sei lá. que já parece que tá uma pele hidratada. Ó. Então é o seguinte. Vou falar a minha opinião. São os dois na mesma faixa de preço entre 50 e 60 reais. Esse aqui é muito cheiroso e hidrata. Mas em questão de hidratação esse aqui ganha. Eu, se eu tivesse que escolher eu compraria o The Skin Soul. Pra mim o efeito de hidratação que ele dá na pele é muito melhor do que esse. Esse aqui quando eu passo dá a impressão que quando ele seca passa uns minutos assim ainda tá faltando passar um hidratante ainda. ou seja ele não hidrata o suficiente ou eu fiquei mal acostumada com o efeito desse aqui. Mas se eu tiver que comprar de novo eu compro o The Skin Soul e não compro o zíper. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa resenha muito rápida aqui. Sempre que eu puder eu trago produtinhos aqui pra vocês compararem pra vocês estarem por dentro do que foi bom pra mim. Espero que o que foi bom pra mim seja bom pra vocês também. Não se esqueçam de se inscrever no canal, tá? Deixa seu comentário aqui de qual produtinho que vocês usam e o que vocês querem que eu teste por aqui também. Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.